Olá bailarinos, tudo bom? Hoje eu vou dar algumas dicas de como melhorar a sua sapatilha de ponta, como deixar o gesso um pouquinho mais mole, como tirar aquela sola que às vezes fica prendendo, não deixa você mostrar sua curvatura de pé e também vou mostrar uma dica para não escorregar, para aderir melhor o chão na sapatilha. Espero que gostem! Vamos lá! A primeira dica é como arrancar aquela partidura que não deixa você mostrar sua curvatura. Eu estou com uma sapatilha da Capese, não é uma sapatilha que eu uso, mas eu vou mostrar para vocês. Você puxa, eu já marquei, ali é onde fica a curvatura do meu pé. A minha curvatura é bem no meio, tem gente que tem mais em cima, tem gente que é mais embaixo. Aí é só você passar o estilete e tirar. Tem que passar o estilete muitas vezes, porque ele é bem duro mesmo. Mas enfim, consegui tirar essa parte preta, que é a parte dura. Tirando ela, você pode ou colar a sua linha ou costurar na pontinha. Prontinho! Está molinha a sua ponta. Segunda dica, se você não está se sentindo sua ponta aderindo muito ao solo onde você está dançando, às vezes é linole, às vezes é madeira, você pode fazer isso para evitar escorregões, essas coisas. É só você fazer, tipo um cruzado, fazer uns riscos embaixo com estilete e cortar as bordinhas. Cuidado ao usar estilete, hein gente? É perigoso, corta, faz acidente feio. Qualquer coisa chama a mãe, hein? E é só isso, ó. Tira as rebarbas e passa o estilete. Fica bem assim, cruzadinho. E as rebarbas cortadas. Isso ajuda bastante. E a terceira dica. Burifica um pouquinho de água. Quem tem joanete, às vezes está se sentindo muito presa, ou quando você está dançando faz muito barulho quando você pula, é legal fazer isso. Você pode burificar a água, pode até pisar com calcanhar mesmo e amolecer um pouco o gesso. E aí bailarinas, gostaram das dicas? Não se esqueçam de se inscrever no canal, nos curtir nas redes sociais e claro, deixar comentário aqui embaixo. A gente adora comentários, deixar sugestões, deixar várias coisas. Janeiro está chegando, deixa um monte de sugestões de vídeos que a gente vai gravar bastante para vocês. Um beijo! Legenda Adriana Zanotto